E aí galerinha, beleza pura, olha aqui, aqui eu sou, eu sou o rucão, olha o porção, olha o poder, eu sou melhor O rucão, olha aí o instante dele, aquele instante é aquele Toma, esse instante abre Eu não sou o Dr. Destino Não? Quem é ele? Não sei Não sei só, não Monta aqui, monta aqui, olha o joelho de novo O sofá, olha o sofá nele Falta uma peça Toma ali Toma ali Toma ali Toma ali Uhul, olha ele Ih, ele sabe Toma ali Dente de sábio Ah, matamos o dente de sábio Pegue ele aqui Seja bem-vindo ao canal Quem tá assistindo, deixa o seu like, né Gui? Olha o Hulk, eu sou o Hulk Ah, peguei errado, desculpa Gui, te peguei pela perna Vamos pegar ele, tá fugindo E ele, e o Hulk ficou assim, ó Olha ali quem apareceu na luta Ah não, ah não, ah não, é esse, é esse Olha aqui, olha lá, fugindo Olha aqui, olha lá, olha só que ele deu Ah, nós estamos lutando contra os heróis da... Puxa, esqueci o nome agora, filho E vê só, que triste, os heróis estão juntos na luta Que dura Quanto é o heróis do Fortnite Ah, o Pinoc... Ah, o Pinoc... Ah... Ah, o Pinoc... Vamos pegar o Pinoc... Ah, o Pinoc... Ah, não parece que ninguém ia falar Ah, o Pinoc... Ah não pode, não pode acontecer Toma a gestão, sai daqui Sai, está chegando mas No está aí o corpo Ah não, não consegue chegar Ah não vai ficar ainda com as pessoas para jogar Olha aqui ele me pegou aqui, ai não acerta o golpe nele Deixa eu matar os cara aqui, não mata todo mundo A gente não saiu aqui, filho? Não, eu sei, acerta a lâmpada nele Hã? Acerta a lâmpada nele Mas qual a lâmpada? Olha lá em cima, como é que sabe o ar? Toda vez vem essa peça aqui, ó Aqui tem um buraco aqui, filho É, é onde nós saímos, pai Hã? Onde nós saímos? Ah, é? Ou não Não dá para ir para o lugar ali, né? Não Não, provavelmente não saímos Ah, eu tentarei alguma coisa aqui ó, parece toda hora, vou pegar aqui Eu vou até ver aqui sem jogar esse aqui Ali, ó Ali, ó Ah, errei Ah, errei Tudo bem, deixa eu jogar aqui Ah, caramba Deixa eu bater aqui, ó Deixa eu bater aqui, que eu vou jogar ali, ó Meu, tô errando Ah, tá batendo aqui Não Ah, tá batendo aqui, não Tá, doce, tô Tô, toma um ali Eu tenho que fazer uma emoção aqui, estou escavando, aqui, olha pai, eu acho que eu, não tem muito caixa, ah boa, sobe aí, eu tranquei, olha o que se coloca aqui, olha o que você está morto, olha o que você está mortando aqui, aiills o campus de lei, e aí tem um novo cheiro amigo o que você disse que vai lá, oh aiına, trade mais um tanqueiro aqui hoje, Acho que teve outro uso aqui, parece que eu vou jogar aqui no outro negócio Bota luz nele, bota luz nele Bota luz nele, daí ele fica parado Ele não me acerta, ó, tem que acertar ali, ó Boa, quebrei o negócio Toma-lhe Ai, tom, 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 tom Ah, nossa, quebrei o negócio Toma-lhe, toma-lhe Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, quebrei a gente Oh tira! Tira-lhe, quebrei a gente Tira-lhe que vindo, que vindo Quebrei-lhe Tira-lhe Não tem mais uma coisa ai? Olha isso, eles não tomaram Olha eles, eu já estou no corpo Vem tudo ai filhos Não tem mais um cara ai Aqui nas ruas de aqui é melhor Não Ah, não vi o bater nele. Vai. Ah, chama ali ó. É eu que tenho. Então vai lá. O que eu vou fazendo? Não, é que o Jogo joga o negócio ali pra quebrar. A gente vai desistir, não consegue? Tem que conseguir aqui. Pera aí, não atrapalha. Ai, não atrapalha o... Porra, eu pulando. Eu pulo, eu pulo. Boa, já estamos aí? Sim. Ó, eu pulando o pai vai tomar uma alabanca, viu? Ah, não tem. Olha só, que briga, hein? Que briga. Ah, tem que jogar esse aqui, peraí. Au! Tem que jogar esse aqui, peraí. Tem que jogar esse aqui, peraí. Tem que jogar esse aqui. Tem que jogar esse aqui. O que é que vai? O que é que vai? Ah, aqui ó Ah, não, isso é horrível Pega ali, pega aqui Aí tem que ficar perto de mim aqui, senão eu não vou conseguir jogar as coisas aqui Ok É, meu Deus, eu tive cinco ganhos aqui pra ficar perto de mim Ficar perto de mim agora? Ih, vai matar o cara, hein? A gente tem que matar Vou ter ele Só que vai vir ao Ó, tem que tentar ali, ó Ah, errei Vou ter ele, vou ter ele agora que eu vou enfrentar Ai Vou enfrentar o golpe Vou ter ele agora O que é isso? Não A gente não pode ver Ok, ok, ok Vamos lá, vai ficar aqui Ok, deixa eu levar a teia Que boia, meu negócio Vai faltar o outro que vou quebrar Tem um barco de bode, né Deixa eu botar o barco Deixa eu botar o barco Ah, ele botou o barco Não tem mais nenhuma missão pra ti, Felipe Já olhou? Não, eu vou botar uma escada aqui pra de porta Pra gente Fora o tipo Quebra o negócio Tá, então eu tenho que subir Vamos subir Aqui, desse lado de casa, desse lado de casa melhor Do outro lado aqui, Felipe Viu aqui, filho? Calma aí É que o beijão não tá deixando Ah, ele tá aqui Viu? Ah, deixa ele vir aqui, deixa ele vir pra cá Viu aqui, ó Filho, por aqui, ó Viu aqui Viu aqui, filho, ó Aí, agora sobe aqui, ó Aqui, ó, vai pulando pro lado do outro aqui, ó Uhum Ah, pai Ah, pai Desculpa Só vem aqui, filho, filho Viu aqui Ah, pai, não faz isso, tá me atrapalhando Vem por aqui, ó Filho, vem por aqui, ó Vem por aqui, ó Vem por aqui, ó Vem aqui, ó Desculpa que me atrapalhou Não faz aí, eu vou matar ele Não, não é engraçado Porque eu quero subir Então, sobe por aí, ó Vem por aqui, ó, filhão Ah, eu não consigo, eu não pulo alto Ah, tu vai pular alto. Aí, pula de novo aqui agora. Aí, agora pula pra cá, agora solta lá. Eu já subi aqui, ó, pai. Tá. E aí, aperta aí, aperta a bolinha. Ferta a bolinha, apertou aí. Aí, sai boa luz, ó. Aí. Agora mira ali, olha. Aí, peguei de novo. Aí, peguei de novo. Toma aí, vai pra cá. Deixa eu ver pra cá. Aí, pegou? Boa. Aí. Ah, tem que fazer alguma coisa que não pare que a gente mira nele. Não, pai, pai, fica parado. Quer botar você em mim? Não, não. Eu quero que ele fique parado pra mim fazer o céu. Eu acho que tem que prender mais alguma coisa, eu acho. Eu vou pegar uma pedra nele, peraí que eu vou pegar uma pedra. Tá vendo ele? Ai, tem que ir. Ai, tem que ir. Ir, 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 van. Man, hide aí. Seu cheata. Ah, é só terrified. F馬 de botar em teeth, né? Olha, outro. Toma, quê? Toma, vai var拜. Vamos comer. Uh- word, tá, cabeça, ..." ele vai ler de novo toma 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 tocou na barriga ela vai soltar pro gay e titi agora de novo viu pai que eu to que eu to esqueleto aham que ele não quis tirar agora deixar só esqueleto divulgue a divulgação acabou a lâmpada ah vai abrir ali ah vai ali os bandidos mas vai ali vai subir tu fica me protegendo esse bicho consegue ai 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 sai pro lado porta ai ai boa sobe ai 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 que é um drone é um drone é um drone ah vai lá vai lá de novo não já apertei é um drone é um drone não abri a porta abriu outra porta então O drone? O drone? O drone já voou? O drone já voou, pai Ah é? Sim, já voou É aquele botão que vai ali, então Não tem que usar a escolha já vai vir aí ali também Aqui! Aí, viu? Eu ia quebrar Será que tem uma luz? Aí! Boa! Pega uma linha agora Uma luz! Au! Oh yeah! Eu ia dando um porrada aqui embaixo Au! Tomei uma Aqui você consegue virar nele aqui Aí! Boa! Porra aí, porra aí E aí Aí! Boa! Vai! Vai! Rato! Rato aí! Aí! Vai! Chegou agora Não cai Boveline! Toma ele! Toma! 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 Puxa! Quebrei ele! É! Sebrou o helicóptero! Ah! Nossa! Ele tá preso! Ah! Agora pegamos ele, sabe? Olha! Ele tá preso! Botou a garrafa fora aí! Ah! Tô limpando tudo! Há! Tô limpando tudo! Puxei um cara pra dentro! Ah! Ah! Onde é? O de cueca? Onde é? O de cueca! Aham! Que vê... Que vê? caveira vermelha em loki, onde está o thor? o thor será que nós... será que ele acha que o thor ganha ele? será? olha quem fugiu da prisão, o irmão do thor o loki, o loki é muito do mal eu sei a gente liberou valeu galerinha, quem gostou do... a gente liberou a roupa debaixo do Tony Stark a gente liberou o roberini a gente liberou o abominável o dente de sabre ah, tem muito personagem para liberar ainda vamos ver, vamos ver, vamos ver, calma agora ficou 100% mais um ouro, beleza 2 ouro vamos ver como é que continua a história no avião nem o que disse o cartão america voltou né, mas já tem banho né tudo que bague a caveira as vacas do... as vacas do... as vacas do vacas do vacas o cartão america gosta que o uniforme dele é de borracha ajustado eu tenho um pouco de traque eu vou ficar em contato ou não o fomentinho sai bravo o fomentinho sai bravo olha só ele montou o traje novo o tramo de ferro o tramo de ferro o tramo de ferro de boneca o tramo de ferro de boneca no canal que tem muito mais vídeos a gente vai continuar essa missão no próximo vídeo valeu galera